Fala americano, bom dia, boa tarde e boa noite, sabe que eu tô sem edição ainda né cara, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer vídeo, porque é o seguinte cara, o mês virou, hoje já são três dias do mês de novembro, acabou o ano meu filho, e tem moto sendo lançada, tem coisa acontecendo, mas o fato é que um passarinho me contou que a tabela FIP das motos custom, Mad Max meu filho, igual esta aparecendo na tela aí, tava descendo, depois parece que parou, aí parece que começou a subir de novo, será que atrapalhou o movimento todo? Vamos falar um pouco sobre isso, quero mostrar as quatro principais aqui né, que são, na sequência né, Shed 600, Dragstar, Shed 750 e Midnight Star, Midnight Star antes, depois Shed 750, vamos dar uma olhadinha como é que tá a FIP dessas motocas, eu vou fazer com você, como se estivesse ao vivo, mas foi gravado agora há pouco, não tem banda pra fazer ao vivo, se não faria, mas vou fazer gravado e vamos trocar essa ideia aí, mas antes quero pedir pra você, primeiro, se inscreve no canal, é muito importante você conferir a sua inscrição, ou se inscrever se você nunca foi inscrito, deixa o like no vídeo, deixa um comentário, e o melhor, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e principalmente no WhatsApp, nos grupos de motos, pra que as pessoas tenham acesso e façam o trabalho que o YouTube não faz, Americano, curte o canal Moto Diário cara, quer ajudar a gente, é muito fácil cara, participa do sorteio dessa moto, dessa não, dessas duas motos custom, Mad Max aqui pelo canal, que é esta Dragstar 650, tá aparecendo na imagem aí, prata, e lá no fundo, essa Suzuki Savage 650, deixa eu ver se tem a Suzukeira ali, a salvajona 650, toda customizada, regulamentada, com um número, você tem duas chances de ganhar, pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal, e o melhor, você ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa difícil plataforma do YouTube. Como é que você faz? Aqui embaixo, tem um link na descrição do vídeo, que é o soumaiscustom.com.br, o site, né, www.soumaiscustom.com.br, e lá você consegue aí participar. Vamos começar aqui com a Shed 600, tá, porque é uma moto que caiu um pouco de preço na FIP, e acabou subindo um pouquinho, vamos ver porquê, tá, a Shed 600 é uma moto que teve no Brasil, aqui na tabela FIP Brasil, a gente consegue ver todos os dados, tá, entre os anos 95 e 2005, é moto custom, é pra se incomodar, é pra ligar pro mecânico, é pra mulher ficar com raiva, é pra moto sujar o carburador, tem uns, tem dois, tem que regular aquela gala toda, variando aí de 13.396 a 26.510, subiu um pouquinho, já vi, subiu, vou querer, vou ter que querer, meu filho, vamos ver aqui, ó, o gráficozinho, subiu 2.66%, já mostrou a tabela ali, e o gráfico subiu, papai, ó, tava setembro 25.412, outubro 25.823 e novembro 26.510, é, aqui subiu bem, hein, daqui pra cá, deu um salto aí de quase milão, na brincadeira só, tá, depois nós vamos discutir porquê que eu acho que esses preços estão oscilando, mas a tendência é descer daqui a pouco, por vários fatores, a gente vai falar de cada um deles, tá, é, vamos ver aqui o outro ano dela, deixa eu voltar aqui, porque costuma variar em outro ano, vamos pegar um no meio do caminho aqui, ano 2002, 23.065, 0.65, subiu, desceu, costuma ter descido os anos anteriores aqui, é, desceu, desceu, aqui desceu, tá, desceu um pouquinho, deu uma subidinha, 23.350, 23.065, isso aqui é o primeiro fator, as mais velhas costumam descer um pouco mais, porque o cara tá com os pila na mão, ele quer comprar a mais nova, que é o último ano que foi fabricado, ainda mais se tiver num preço legal, que é uma 2005, não tem uma 2002, tá, vamos passar pra próxima motoca aqui, que é a Shadow 750, vou falar da Drag primeiro, deixa eu ver onde é que tá a Drag, aqui é Drag, Drag teve no Brasil entre os anos de 1997 e 2008, tá, a FIPE variando de 16.354 a 28.244, deixa eu ver o 2008, como é que tá, deixa eu só carregar aqui, já falo pra vocês, 2008, subiu, desceu, subiu, desceu um pouquinho, tá, caiu um pouquinho, caiu um pouquinho, um pouquinho a coisa, vamos ver no gráfico aqui, ó, outubro de 2022, 28.305, novembro agora, 28.245, 28.305, 28.245, tá ali, né, o pessoal tá, não tá conseguindo botar, o que faz subir na realidade é o cara que anuncia muito acima do preço da FIPE tem venda, né, nós tivemos muitos anúncios acima do preço da FIPE, mas a gente não tava tendo venda, se nós olharmos aqui, por exemplo, nos sites de anúncio da web, né, OLX, Web Motors, até no próprio Facebook e outros demais aí, a gente vê que todo mundo que anuncia muito acima do preço, as motos estão paradas, por que que estão paradas? Fica aí que nós vamos comentar daqui a pouco, por que que esses motos não vão girar acima do preço mais. Vamos lá, próxima motoca, deixa eu ver aqui como é que tá o vídeo, tá fazendo, tá? Próxima motoca, vamos falar da Yamaha Midnight Star, que ela, ah, deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu ver como é que estão as, como é que tá a FIPE aqui dos anos anteriores, vou pegar lá pra baixo, pegar uma 2001 de novo aqui, 2001, mais velhinha, como é que tá o negócio, caiu ou subiu, tá? Quando o preço é mais baixo, subiu um pouquinho, tá? Subiu 0,91%, até subindo há tempos já, tem tempo que ela não cai, a gente vê que o gráfico subiu, né, subiu aqui de R$ 2,551 a R$ 2,738, mas aí a variação, pô, R$ 200, né, cara, não dá nem pra falar com a variação, o cara que vendeu a um precinho um pouquinho a mais ali, puxou um pouco pra cima. Já vamos olhar aqui de cara a Midnight Star, que é uma moto fantástica, 950 cilindrados, uma moto que nunca deveria ter saído do Brasil, injetada, com a equação aí das emissões de poluentes, né, podia fazer só uma adequação, esteve pouco tempo, 2009, 2016, subiu pra caramba de preço, deixa eu pegar 2016 aqui, como é que tá o preço dessa moto? Ela subiu bem, essa moto era uma moto de trinta e poucos mil, ela foi, aumentou mais de 10 mil nessa brincadeira toda aí. Vamos ver aqui, como é que tá? Ela está com o preço, caiu, cara, caiu bastante, caiu 3,50%, 3,5, né, 3,50 do mês passado pra esse mês, caiu bastante, tá? Então não tá subindo, não. Ó, setembro, 45,903, outubro, 46 e 23, novembro já deu aquela despencada, 44,412. Mas por quê? Porque o cara pega uma grana dessa aí, 44 mil, o cara já consegue entrar numa Harley Davis, o cara pensa, ah, tem gente que não gosta de Harley Davis, até acredito que tenha gente que não curta a Harley Davis, mas tem muito mais gente que curte do que não curte, tem aquele American Dream com a Harley Davis aqui no Brasil. Eu vou te falar que a Dragstar, desculpa, a Midnight Star não perde em nada pra nenhuma Harley Davis, é uma moto fantástica. Agora, por 44 mil, o cara consegue comprar uma Dyna, uma Super Glide, né, que são 1.600 cilindrados, obviamente, quando quebra, quebra em dólar, o cara se endivida, a mulher fica com raiva dele, tem que entrar no cartão de crédito, mas o cara não pensa nisso, não. O cara pensa que ele tem que andar de Harley Davis, tem que vestir a jaquetinha, tem que tomar café da manhã, que nem existe mais nessa concessionária, que elas estão tudo mal das pernas, né, mas o cara acaba entrando na Harley. Mas, enfim, o preço tá alto, tá? O preço ideal de uma moto dessa é, na casa, os 35 mil, 32 mil, aí o cara entra feliz, porque tem uma distância para as motos americanas, tem uma distância para a moto zero, né, 44 mil, o cara pega a semi-nova, pega uma VUCA 650S, né, que não é mais moto do que a Midnight Star 950, porque a Midnight é motor em V, é custom clássica, a VUCA não tem motor em V, o brasileiro tem mania de achar que moto custom tem que ter motor em V, quando, na realidade, não tem nada a ver, nós já mostramos aqui no canal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas fica essa questão aí, tá? Vamos ver os anos anteriores aqui, porque se bobear, ainda caiu mais ainda, tá? Deixa eu voltar aqui, deixar estabelecer, vamos pegar no meio o caminho aqui, 2012, ó, 35 mil, 2011, 34 mil, 450, acho que já teve mais em cima, ou não, deixa eu ver aqui, como é que tá a história aqui, caiu do mês retrasado pro mês passado, menos de 1%, 0,23%, e agora subiu, ela deu uma caída e uma subida, vamos ver como é que tá o gráfico aqui, rapidamente, pra gente passar pra próxima, ó, deu uma caidinha aqui, caiu de novo, e subiu, tá 34,450, mês passado tava 34,46, agora um ano atrás, tava 31,608, né, tem uma subida considerável aí. Vamos olhar a tradicionalíssima aqui, Honda Shadow 750, aquela dos maníacos, dos caras que acham que é Harley Day, que é pôr preço 50 mil, 60 mil, nessa moto, que é um tanto de guerra, mas tá longe de ser a melhor moto do mundo, né, quem tem só ela e não andou em outra, não sabe o que eu tô falando, agora, quem já teve ali, andou em outra, sabe exatamente o que eu estou falando, papai, vamos comigo aqui, que quando você cola aqui, você decola, meu filho, já parafraseando Henrique Madeirine e o Amaral, vou querer, vou ter que querer, 2014, vamos ver como é que tá o 2014, essa moto, se nós olharmos aqui, na tabela Brasil, que é um site fantástico, pra você avaliar os preços aí, ó, subiu, tá, 2,37%, subiu, cara, como é que pode essa moto ter subido? Eu sei, eu vou te falar, deixa eu só mostrar o gráfico aqui, subiu, mas subiu, mas não ultrapassou o que ela estava custando lá em abril de 2022, abril foi o pico da balada, 38,828, caiu, caiu, maio subiu, junho caiu, julho caiu, agosto chegou no menor preço, 37,78 e começou a subir, depois de agosto, 37,712, 37,909, 38,806, por que que subiu, cara? Com certeza, né, alguns que estavam com preço muito acima da média, fecharam o negócio dessas motos, ou pelo menos colocaram no recibo um preço que não venderam, que pode ter acontecido isso aí também, mas acredito que vendeu sim, subiu um pouquinho, mas se nós olharmos para esse gráfico que não aumenta desde o mês de abril, ou seja, não ultrapassou o mês de abril, nós estamos vivendo uma estabilização, pode ser que não ocorra um negócio mais agora no final do ano, no final do ano é mais complicado pra venda de moto, e esse preço vai tender a cair. Vamos dar uma olhadinha aqui como que a Shadow está nos outros anos, vamos pegar o ano aqui, vamos pegar as que tem, na realidade, as que estão aqui de 2010 pra baixo, vamos pegar 2008, que é a Shadow Arrow, tá, carburadona, e etc, as outras são injetadas, já 2010 acho que já é injetada, vamos ver aqui, como é que tá o bagulho aqui, 2008 caiu, tá vendo, as mais antigas estão caindo, as trambolhudas, ó, caiu de setembro pra outubro, 0,31%, menos de 1%, e caiu de outubro pra novembro, 0,76%, na verdade não é queda, isso aqui é estabilização, tá, ó, tá aqui, ó, setembro, 31,626, outubro, 31,529, novembro, menos ainda, 31,290. Por que que vai cair, gente? Porque é muito simples, o cara pensa nessa faixa de preço, ele começa a comprar Interceptor 650, 0km, Continento GT 650, 0km, ele começa a pegar Vulcan 650S, mais antiga, usada, ele começa a pegar Harley Davidson 883, por esse preço, né, e ele pode até mesmo mudar de categoria e pegar motos de outras categorias. O que que vai acontecer daqui pra frente que é inevitável? Queda do preço de todas as motos custom, tá, Mad Max, por quê? Nós temos já uma regularização do mercado mundial que sofreu com desabastecimento durante a pandemia, e isso contribuiu muito pra queda, pra queda não, pra queda de produção e aumento de preços de usados, não só motos, mas como veículos, é, o que mais, é, caminhão, tudo, tudo que você imaginar, subiu muito de preço. No caso das motos custom, Mad Max, tem o fator de muita oferta, aliás, muita procura e pouco oferta, o que tá sendo compensado já, nós temos aí, pessoas que tão migrando pra moto de média pra baixa cilindrada, as pessoas que tão entrando na Meteor 350, Classic 350, nós temos aí a promessa de outras motos da Ryan Field, que são na categoria da 650, e essas, enquanto chegarem, vão mostrar a que vieram, e vão, com certeza, contribuir pra que haja uma redução substancial nesse preço dessas motocas, né, que são elas, por exemplo, a Super Meteor 650, a Shotgun 650, que serão apresentadas agora, tá confirmado, até soltei um vídeo hoje de manhã falando sobre isso, no Salão da Motocicleta de Milão. Beleza, americano? Então é isso aí. Tá caindo? Tá subindo? Não. Pra mim, tá estável isso aí, e vai ter tendência, fortíssima queda no final do ano, vamos ver mês que vem, que é o mês de dezembro, e início de 2023, com certeza, janeiro, fevereiro, março, isso aí vai despencar. Vai ser a hora de comprar moto, tá? Quem quiser investir em moto Mad Max. Depois vamos fazer uma análise das mais Mad Max, que são as de maior cilindrada, acima de mil cilindradas, tem vários aí, bem Mad Max, que o preço também está despencando, beleza? Chegou até aqui que apoiar o canal, cara, vai lá no Apoia-se, a partir de R$ 5,00 por mês, faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você também recebe conteúdo exclusivo para membros e ajuda a gente a se manter aqui na plataforma, beleza? Sem edição, mas um abração no coração de todo mundo aí, um beijão, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.